Muito bem-vindos à leitura finalizada, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o livro do autor nacional Pedro Mendes, chamado Um Homem que Perdeu a Alma. Reler esse livro foi simplesmente sensacional, pois me trouxe a trama de maneira diversificada. Pedro Mendes é puro talento ao abordar temas difíceis como opressão, escolhas, família e rebelação. Com um plot que pega o leitor pelo avesso, o cenário de caos gera angústia. O leitor é levado a experimentar as dificuldades e alegrias que enfrentam o personagem. Ao ler esse livro, temos a oportunidade de refletir sobre ações e atitudes de uma pessoa em meio ao conflito. Esse é um livro maravilhoso que deixará os leitores com sentimentos de esperança e de motivação. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18, que eu vou marcar o autor para que vocês possam conhecê-lo melhor.